Boa noite a todos e a todos, salvo aqui a nossa mesa, agradeço mais uma vez a oportunidade que o deputado Luciano nos dá de debater a Baixada Fluminense e falar um pouco sobre os movimentos sociais da Baixada. A gente tem uma história muito sofrida e recorrentemente, essa história é lembrada, mas muitas vezes a gente esquece de todos os movimentos que desde a Baixada Fluminense, o presidente da Estadura Militar, os rumbos de termínio, se fizeram presídios e se infiltraram desde a violência mental, a falta de saneamento, a falta de política pública, a falta de hospitais, a falta de transporte e teve principalmente numa igreja, a igreja católica da Baixada, a figura do bispo Dono, que sempre terminava suas celebrações, falando vivo o povo, o seu fruto, a sua presidência, a colhida. Com a nossa experiência junto com o caos, a saúde, direitos humanos, que nós já fomos abusando, Brasil afora, a gente foi perceber que os horários da Baixada não eram somente uma Baixada de exclusão, era uma Baixada cheia de gente com várias virtudes, com várias propostas. coisas práticas. Então, ter essa casa reconhecendo o dia da Baixada, esse marco proposto conforme o Prova da Baixada, outro movimento social da região, é importantíssimo, ainda mais nesse momento que nós vivemos de mudança na nossa região. Então, desce grande, todos os nossos companheiros e companheiras, a gente agradece muito a oportunidade de estar nessa casa, trazendo um pouquinho dessa nossa história onde eu tinha com vocês. Muito obrigado.